Salve galera do canal, seja bem vindo a mais um conteúdo aqui no canal O poderoso money, hoje eu trago aqui pra você esse app bacana com a interface linda maravilhosa Pagando 12 reais só pra você realizar o cadastro Aproveite logo, eu não sei até onde vai essa promoção de 12 reais, talvez pode até baixar Mas se você tá vendo esse vídeo já garante a dar seu bônus e seu dinheiro extra no final de semana É muito simples, hoje o vídeo não vai ter enrolação Só deixa seu like aí, se inscreve no canal, ajude a bater Hoje eu tô fazendo aniversário galera Então eu gostaria de pedir a vocês deixar seu like aí como presente, como gratidão nesse vídeo Vou mostrar pra vocês tudo certinho aqui, as regras, tudo certinho, passo a passo Pra vocês não perder nada Assista até o final e vambora comigo, fechou? Então galera, eu vou mostrar aqui pra vocês logo de cara a primeira recarga Olha que promoção que tá na primeira recarga Então eu vou apertar aqui em primeira recarga Só precisa recarregar 20 reais pra você ganhar 30 Você ganha mais 10 no seu saldo Você recarrega 20 reais e ganha mais 10 no seu saldo Então pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês aqui os fundos de ajuda Pra que serve os fundos de ajuda Se você tem um valor lá que tá lá de 50 reais na sua banca E você perde esse valor 10 Seja superior a 2 reais Se eu não me engano Seja superior a 2 reais Você tem direito a vir aqui todos os dias nesse fundo de garantia E pegar seu 1 real Também aqui tem todos os bônus do check-in diário Aqui nesse check-in diário aqui você precisa invertir Ter feito a primeira recarga pra você vir pegar seu bônus diário, entendeu? Então eu vou mostrar que também tem a promoção do Indy que ganha Olha só que bacana galera Todo mundo é um agente Com uma renda mensal de dezenas de milhares de fácil Compartilhe o link com um amigo pra ganhar bônus Olha aqui que promoção bacana Você pede aos amigos pra recarregar Você ganha 2% de bônus Ao amigo de amigo recarregar E você ganha 1% de bônus Eu acho que pelo que eu entendi aqui Se você convidar seu amigo Você ganha 2% de bônus Os amigos convidados deles Se ele recarregar Você ganha 1% de bônus deles também Pelo meu modo de entender É isso daí Então aqui em cima Número de pessoa pra promover Vai vir aqui Receita total da promoção Você vem aqui e verificar Como eu não tenho nada Achei esse site aqui Esse web aqui Boiano no free Novo, novo Então galera Aproveita e já garante seus 12 reais Eu não sei até quando vai ficar esse bônus de 12 reais Já pra não ter dor de cabeça Essa já garanta seus 12 reais E aqui agora Vou mostrar aqui pra vocês As regras Aqui tem as regras Então o valor mínimo e máximo Que você pode sacar Toda vez a 120 A 10 mil Você pode extrair o valor Dependendo do valor total Que você perde E ganha O número máximo de pedido de retirado por dia É 3 tempos Videramos com a solicitação de retirado Das 9 às 8 Da segunda a sexta Excerto o feriado Você provavelmente Pode receber o valor De em 2 horas A 12 horas